Gravando de novo aqui em Natal, Rio Grande do Norte, agora eu vou gravar aqui na sala de jogos eletrônicos, viu? Um barulho muito grande, mas é ótimo, viu? Né? Vocês sabem que ó, aquele carro ali é o meu, tá me esperando. Olha aí como é, tá vendo? Muito lindo, muito grande, né? Grande mesmo, viu? Tem muitos jogos. Olha isso aí. Se eles ficam achando que tão andando de carro, não sei. Olha só mesmo, é jóia, viu? Acho que é em 3D aqui, viu? Muito bacana, viu? Muito bom, lugar muito bonito, olha aí, tá vendo? Criança jogando. Jóia! Não tô vendo os meninos aqui, nós távamos procurando os meninos. Mas acho que nem aqui eles estão também, viu? Aqui eles não estão. Nós perdemos os meninos. Meu Jesus amado. É muita gente, pessoal. Nossa, eu lixo, tá doido aqui atrás. Tá vendo? Muito jogo. Olha aí, que legal. Para as crianças. Muito bacana. Muita criança, muitos jovens. E muitos papais também, né? Aqui jogando com os seus filhos, né? Passando os momentos da tarde de sábado com os seus filhos. Aqui, ó, tem criança de todo tamanho, viu? Jogos, muitos jogos. Aqui, até um carrossel tem, ó. Até um carrossel tem, ó. Tem um carrossel, ó. Muito lindo, ó. Quando eu era criança, eu amava ir no cavalo, viu? Tá vendo? Eu ia muito pro cavalo. Olha aí que legal. Tem muita coisa, assim, diferente, sabe? A gente senta no negócio daquele e fica jogando, né? E fica, fica divertindo. Tanto as crianças, como a mamãe, o papai. Ali é basquete, né? E o das crianças, mais ali na frente, eu passei por um de adultos, viu? Muito lindo. Muito grande. É bacana mesmo, viu? Outra sala de jogos. Ih, muitas salas de jogos. Muitas. Meu Deus. Tá ótimo. Aqui eu já mostrei bastante a vocês. Meu Deus. As crianças aqui devem se idiotar com isso daqui, viu? Eu ficar... Eu fosse criança... Olha aí. Aí é tocando. O rapaz tá tocando e jogando ao mesmo tempo, viu? É isso aí. Jovens. Ó, outro quadro. Meu Deus. É muito... É quadro. Acho que não é foto. É quadro, viu? É quadro. Aqui é São Paulo. Nem reconheci. É São Paulo. Há muito tempo que eu não vou em São Paulo. Teatro Municipal de São Paulo. Muito lindo. Deve ter sido restaurado, né? Eu fui muito jovem lá. Eu vivia lá em São Paulo. Mas eu era jovem. Tinha vinte e poucos anos, né? Agora eu já dobrei. Tinha vinte e poucos anos, né? Tinha vinte e poucos anos, né? Quer ir lá? Olha lá. Ah, certo. Nós estamos atrás dos netos do seu Elias. Vemos para cuidar deles. Aí começamos a ver os quadros. E esses meninos fogem da gente. Mas nós vamos encontrá-los, viu? É a saga dos filhos de Michelle. Vamos atrás deles. Olha aí quem eu encontrei. Vou mandar ele procurar os meninos. É aí, né? Ah, tem aqui também? São dois? É um deles. É um deles? Sim, mas até não. Aqui é outro, meu filho. Aqui é outro. Acho que é um deles. Acho que é sala, né? É a sala. Já não tem a sala. É porque em cima tem sala. Né, pessoal? Tem sala. Olha aí. Eles não estão aqui também nessa sala. Meu Deus do céu. Para onde é que eles foram? Nessa sala aqueles também não estão. É muita gente, pessoal. Principalmente... Ó, já é outra sala aqui, ó. Aqui já é outra ou é de comprar? É o mesmo. É o mesmo. Não, é essa aqui, meu. Essa aqui, ó. Estou vendo eles. Está vendo, ó? Não, lá. Aqui é de alimento. É para comprar. Acho que pipoca, alguma coisa. Viu? Aqui e ali, ó. Alguém? É. Olha a fila como é grande. Nós vamos atrás dos meninos, viu? Porque eles ainda bom entrar para o cinema. Pode um negócio desse? E ainda estão aqui na fila. Com certeza. Agora, onde? Meu Jesus amado. Nós estamos atrás dos meninos. E nós não estamos sabendo onde eles estão. Porque nós saímos gravando, né? Eu fico cá olhando as coisas. E me perdi para os meninos. Mas aqui é de livros, ó. A Saraiva. Lá em Fortaleza nós temos Saraiva, ó. Está vendo? Lá em Fortaleza nós temos a Saraiva. A Livraria Saraiva. Temos lá em Fortaleza, viu? Aí aqui a sala de alimentação, né? Nós estamos aqui. Ali tem um cachorrinho, ó. Está vendo? Até cachorro que pode. É. Cadê esses meninos? Eles estão lá embaixo. Então ainda não vieram, né? Seis horas. Que hora é? Olha aqui a hora. Olha, pessoal. Isso aí é a fila do cinema, ó. Olha aí. Natal. Muito jovens, né? Não. Não sei se isso aí... Vamos ver se as pessoas adivinham o que é isso aqui. Hã? É? Atenas, Grécia. Olha aí. Vocês vão olhar. Está vendo? Que foto linda. Atenas. Atenas, Grécia. Nós estamos viajando, né? Estamos fazendo turismo. Agora aqui, ó. Olha aí. Vai olhando aí. Olha como é grande. Que foto grande, né? Maravilhosa. Vocês estão vendo? Os barcos. Aqui... Ah, aqui é Rio Grande do Norte. É uma praia daqui. Praia de Pipa. Pipa Beach. Beach. Rio Grande do Norte, Brasil. Ah, aqui é... Aqui é no Natal. Praia de Pipa. Nós ainda não... Lá é mais longe essa praia, viu? Essa praia aqui é mais distante. Ele nem me falou que era daqui. O que é ele? Ah, o senhor Elias está ficando... Broco. Olha aí. Ali é praia de Pipa. Sim. Ali é a praia daqui. Rio Grande do Norte. Pipa, é. É? É. Legal. Vai que frio, hein? Oi? Agora nós vamos pra Grécia. Aqui é a Grécia, ó. Costa Oeste. E Santorini. Olha como é lindo, né? Bem diferente. Muito linda a Grécia, né? Tá vendo, ó? Olha que fotos lindas que tem aqui. E são grandes, viu? Não sei quantos metros tem, mas ela é bastante grande, viu? São fotos que tem em todo o shopping. Aqui é a Inglaterra, Londres, Palácio de Westminster. Inglês, London. É o Palácio, né? Uau! Quem sabe inglês aí, né? Que já veio aqui esse lugar lindo. Depois diz pra Kátia como é que fala, viu? Pode dizer que eu não me incomodo, não. Eu fiz... Eu estudei inglês. Eu era muito jovem. Hoje eu já tô... Né? Com 68 anos. Mas nada que não possa que eu venha a ser uma mostradora de lugares. Lugares maravilhosos, né? Como já fui a Minas. Já fui pro Rio de Janeiro. A qual até morei quando jovem lá. Já mostrei Fortaleza, né? Algum shopping lá. E agora... Natal. Rio Grande do Norte. Daqui a pouco eu volto com vocês de Rio Grande do Norte, Natal, tá bom? Olha, agora tamo nesse outro quadro aqui. Portugal, Lisboa. Torre de Belém. Você aí, meu amigo. Doutor Samir, né? Uma vez você me mostrou a torre, né? De Belém. Pois tá aqui, ó. Acho que eu tô já em Portugal. Doutor Samir, tô aqui na tua terra, ó. Portugal. Tá vendo? Ah, eu sabia que eu vinha a Portugal nem que fosse em fotos. Aí, doutor Samir, tô aqui. Aqui é Alemanha. Poxa, já vim pra Alemanha. Pense numa mulher pra andar rápido, ó aí. Tranquilo. Ah, que coisa jóia. Tá vendo, ó? Aqui é a Alemanha. De Portugal já saí pra Alemanha. Pense numa mulher. É lindo também, né, pessoal? Muito lindo. Aqui é muito lindo. Tem muitas fotos, viu? De lugares bem diferentes. Nunca vi isso lá. Pode até ter, mas eu não vi. Não importa nem. Pessoal, aqui é bem hospitaleiro, viu? Igualmente o cearense. É um lugar grande. Grande mesmo, viu? Muita loja. Daqui a pouco eu falo novamente com vocês. Vou deixar que a Raquel é que edita meus vídeos. Depois ela una aí pra que mostre a vocês direitinho. Porque não posso mandar assim, pedacinho, pedacinho. Mas ela vai ajeitar lá, vai editar. E manda pra vocês. Vocês vão ter o prazer de conhecer Natal, Rio Grande do Norte. Já mostrei a praia, já mostrei o outro shopping. Agora é o shopping middle, Mau. Na zona sul de Natal. Ok? Olha aí. Vai ter Natal e shopping também. Ainda tem mais shopping por aí, né? Shopping também. É muito lindo aqui. Muito lindo. Aí é seu Elias, ó. É o senhor que eu vim pra ele. Ele vai fazer a cirurgia. Em nome de Jesus. É o canal aqui da Cátia. Que canal, né? É, você vai aparecer no meu canal, ó. Aí é o seu Elias. É o pai da Michelle. Da menina que eu amo. Passando muito tempo. É? Pro outro lado, é? Pro outro lado a gente... Já. Não, passando não. Nós passando direto. Aqui é os Estados Unidos, Las Vegas. Estão diferentes, né? Pegaram um pedaço de Las Vegas. Não é muito bonito, não. Não sei se é porque não foi à noite. Porque Las Vegas é tão lindo. Aqui tá de dia. Viu? Eu já fui em Las Vegas à noite. Aqui é novo. Aqui é o canal. Aí, que é o Vitor. Lindo, viu? Que é o amigo dele. Aí. Aí é amigo também. Amigas, amigos. Tá aí, até? Conhecendo. Natal. Tu o dia é de Natal? Dia de Natal? Aí, pessoal. É de Natal. Terra linda. Bora, bora, bora. Venho visitar. Rio Grande do Norte, Natal. Muita gente linda. Pra conferir. E aí, ó. Gostou? É lindo. Só um cego. É um gato. Comprei agora. Ó, meu Deus. Muito bem. Lá na loja. Rapaz da minha casa. Rapaz da minha casa. É um bichinho. É um bichinho. É lindo. É lindo.